Mano pega esse money, e eu ponho na bag Mete o menino nos mano, tipo bucha de blé Sua amiga na mente, ela já disse que quer Ela quer vir comigo, porque sabe comigo que eu faço O que ela quiser, e eu ponho na bag Mete o menino nos mano, tipo bucha de blé Sua amiga na mente, ela já disse que quer Ela quer vir comigo, porque sabe comigo que eu faço O que ela quiser Chega com os mano na par, e cê sabe que as beats já estão no meu pé Sabe que rolê comigo, o bagulho é louco, então ela quer Eu já não tenho tempo pra mano que fala, vai ver e não é Eu já sou muito real, então eu não ligo, cê pensa o que quer Mano cê sabe que eu vivo isso aqui, não preciso provar pra ninguém Mano esse jogo de falsa, é melhor cê falar o que você tem Eu só faço meu corre, espero a grana cair, amém Eu odeio esses mano que fala comigo pra tentar ser alguém Hoje eu só tenho esse tempo pra minha família e pros meus irmão Preciso fazer esse money, eu não perco tempo com o mano cuzão Hoje eu só tenho esse tempo pra minha família e pros meus irmão Preciso fazer esse money, eu não perco tempo com o mano cuzão E eu ponho na bag, meteu medo nos mano Tipo bucha de Blair, sua mina na mente Ela já disse que quer, ela quer vir comigo Quer saber comigo que eu faço, o que ela quiser E eu ponho na bag, meteu medo nos mano Tipo bucha de Blair, sua mina na mente Ela já disse que quer Ela quer vir comigo Porque sabe comigo que eu faço O que ela quiser O que ela quiser O que ela quiser